Fala Fiotinho, beleza? Robinho Brasil Aqui nós estamos dentro das opções detalhadas ali de rede do Xbox Pode ser Xbox One ou pode ser também Xbox Series É praticamente o mesmo console, né? O sistema é o mesmo Então observe que nós temos ali o MTU Então o pessoal pergunta, Robinho, qual é o melhor MTU pra usar num videogame, pra jogar online ali no Xbox? Como é que faz pra alterar o MTU do Xbox? Eu já futuquei tudo ali e não encontro É fato, não tem como mudar o MTU diretamente no Xbox Então nós vamos aprender aqui como buscar o melhor MTU e como também configurar esse MTU A gente vai modificar esse MTU aqui do Xbox Claro, a gente vai precisar de um PC, vai precisar também das configurações lá do nosso roteador Beleza? Então deixa eu mostrar aqui pra você a minha tela do meu roteador Observe, Fiotinho, aqui que o meu MTU, que tá cadastrado no meu roteador É o mesmo que tá cadastrado lá no Xbox Você observou que lá no MTU aparecia também 1480 Pronto, beleza Então o macete é esse Pra eu mudar o MTU do Xbox, eu preciso modificar o MTU aqui dentro do meu roteador Claro que cada roteador vai ter ali uma configuração O meu tá bem fácil de modificar Mas no seu caso aí você vai ter que pesquisar como entrar dentro do seu roteador E como fazer essa mudança dentro do roteador Então vamos pra parte mais importante Como descobrir qual o melhor MTU pra minha rede E pra isso a gente precisa entrar no CMD do computador Então vamos lá Então aqui dentro, né, nessa barrazinha de pesquisa Você vai colocar CMD Nós vamos entrar E dentro do CMD nós vamos usar esse comando aqui, ó Que eu vou deixar na descrição Ping, espaço, menos F, espaço, menos 1, espaço, 1500 E o site do Google A gente usou ali o site do Google porque é uma situação bem genérica, né Então você vai lá, ó Copia na descrição É na descrição que eu vou deixar Copia E você vai colar aqui dentro do CMD E vai apertar Enter Então ele vai dar o disparo E vai verificar se aquele MTU 1500 É adequado pra nossa rede Se não vai ter nenhuma perca de pacote Então a gente pode ver ali que deu vários erros ali E não deu certo Deu 100% de perca Então o que eu vou fazer? Vou colar novamente o mesmo comando E vou aqui, ó Em vez de colocar 1500 Eu vou baixar 20 Vou colocar 1480 Que é o que tava lá, né No meu roteador Então eu vou apertar novamente E observe que, ó A desfragmentação está ativa, tá O pacote A gente teve também ali 100% de perca De perda, né Então não é o adequado pra nossa rede Então vamos colar novamente E vamos brincar mais um pouco com esses números Vamos colocar aqui 1460 Vamos baixar mais 20 E vamos dar uma verificada E continua ainda tendo perca Vamos baixar um pouco mais Em vez de 1460 Vamos colocar 1450 Vamos lá Olha, a gente já teve ali uma resposta Observe que a gente está tendo ali, ó 36 milissegundos Então se a gente subir um pouquinho mais Será que isso dá certo? Então vamos colar novamente E nós vamos ter aqui, ó Nós estamos com 1450 Vamos colocar aqui 1455 Será que dá certo? Vamos lá Então não dá Então vamos pra 1450 mesmo 1450 1450 Então assim, a gente vai puxar Pro mais próximo De 1500 Então o nosso MTU ideal Pra nossa rede Agora É 1450 Então o que é que eu vou fazer? Vou voltar no meu roteador Vou alterar pra 1450 E depois eu vou fazer o teste No meu Xbox Porque nesse momento O meu melhor MTU É 1450 Lembrando que Isso não são valores definitivos Entendeu? Isso pode alterar Um exemplo Ah, teve uma modificação na minha rede Eu mudei de roteador Eu mudei de serviço Eu estou usando agora outra internet Então você tem que fazer Uma nova análise De qual é o seu melhor MTU Naquele momento Certo? E aí você faz a alteração Então observe também Que nós temos aqui 0% de perda Certo? Então vamos lá Vamos voltar pra o nosso roteador Ele caiu aqui Então vamos Digitar nossa senha Então agora já logado Observe que dentro do meu roteador As coisas são muito simples Nessa versão que ele está agora Eu estou no meu roteador É um ZTE Modelo H199A Beleza? Então eu venho aqui Só na parte de assistente Ele já está configurado Eu venho aqui em próximo E ele já me mostra aqui o MTU Como se eu fosse configurar Então eu vou colocar aqui 1450 E vou próximo 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 Concluir Eu alterei somente o MTU E aí ele vai configurar E é interessante também Que eu faça o quê? Que eu reinicie o meu roteador Sempre que eu fizer alguma alteração Dentro do meu roteador É importantíssimo Que eu faça o reinício dele Que aí ele vai reiniciar E vai reorganizar as ideias ali Reorganizar as novas configurações Então geralmente ele fica Na parte de gerenciamento Então eu venho aqui Gerenciamento de sistema E coloque ele em reiniciar Então ele vai passar aí Uns 2, 3 minutos reiniciando Reconfigurando Atualizando as novas informações Enquanto isso eu vou aproveitar também E vou reiniciar o meu Xbox Vou aqui no meu Xbox E vou reiniciar ele Prontinho O Xbox como é uma super máquina Já reiniciou muito rapidamente Mas o nosso roteador Ele ainda Demora um pouco ali E tal Como é que eu sei Robinho Que ele já reiniciou? É simples É só você ficar consultando ali No seu celular Ou no seu PC A hora que ele reconectar Na hora que ele reconectar É porque o seu roteador Já foi totalmente reiniciado E já está pronto para uso Beleza? Pronto Ele já atualizou Já reiniciou Então vamos só dar aquele velho confere Vamos entrar novamente aqui Digitar a nossa senha E vamos lá Na parte onde eu fiz aquela mudança E observe Está ok Está 1450 Então nós vamos voltar lá no Xbox E agora nós vamos fazer o teste novamente Configurações Nós vemos aqui em configurações de rede E vem ali Teste de velocidade e estatística da rede Pronto E aperto A Ele vai demorar um pouquinho Para verificar essas estatísticas É só ter paciência Então já temos o resultado do Xbox Olha só Olha lá O MTU 1450 Perda de pacote 0% Que é aquela mesma MTU Que a gente cadastrou Lá no roteador Então nesse vídeo A gente viu Como descobrir o melhor MTU Para a nossa rede Naquele momento E como cadastrar o MTU No Xbox Beleza? Para a turminha do Playstation É possível também Nas configurações direta do Playstation Para a gente fazer essa modificação Certo? Vou deixar um cardzinho ali Como fazer essa modificação no Playstation E vou deixar na descrição também O linkzinho do vídeo E se gostou desse vídeo Se esse vídeo foi útil para você Não esquece de deixar o joinha De se inscrever no canal E de compartilhar esse vídeo aí Para seus amigos Que também estão precisando Dessa informação Beleza? Tchau 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 Tchau